Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 10 de junho, quarta-feira, véspera de feriado Nós estamos muito felizes porque hoje nós vamos conversar com um amigo querido, muito especial uma referência em tecnologia no estado do Rio de Janeiro que é o Alberto Bluá O Bluá vai falar pra gente hoje, boa noite a quem está entrando sobre o papel da transformação Oi Dinho, boa noite O papel transformador da tecnologia transformando o interior do estado do Rio de Janeiro O Rio Info, nós já tivemos nossa edição nossa primeira edição do Rio Info aqui em São José e agora vamos ter a segunda num novo formato que o Bluá já está aqui Boa noite Dinho, boa noite todo mundo que está entrando E aí Bluá? Olha só, boa noite Boa noite Tudo bem, Bluá? Tudo em paz, tudo tranquilo Estou tentando botar aqui meu telefone em pé, pronto Bluá, que alegria falar contigo, viu? Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade Que nada, é uma honra estar aqui falando com você Você é 10 Obrigada Bluá, eu estava falando com eles que nós já tivemos a nossa primeira edição do Rio Info aqui em São José Que foi o maior sucesso E agora nós vamos ter outra novidade, né? Hoje vamos ter, vamos falar do viradão que a gente vai continuar com o Rio Info pelo interior num formato diferente É isso mesmo, a gente está... Primeiro, foi uma honra ter feito o Rio Info em São José ano passado Um mega sucesso Obrigado você, Juliana, por ter acreditado na ideia E ter tocado em frente à ideia Foi assim, para a gente foi muito importante E esse ano, outros desafios, outros fatos, né? Então vamos com o viradão aí, totalmente online E uma iniciativa que envolve aí 17 cidades, né? Então a gente está mexendo aí com todo o estado Que bom, que bom Poxa, Bluá E assim, fico muito feliz Então a gente está com, sei lá Aproximadamente uns 30% do estado Vai estar representado com cidades representadas aí, né? O Ju, olha Eu acho não Sem dúvida nenhuma Por essas cidades todas Vai ter uma representação significativa Inclusive na coordenação do evento, né? Na criação do evento Mas eu já estou sabendo aqui Que tem outras tantas cidades que estão se mexendo Tudo isso Estão cobrando aí o viradão 2 Então, a gente vai realizar essa primeira versão Que para a gente é um grande desafio, né? Com esse skill Então a gente está aprendendo tudo A gente está tentando criar esse evento aí Para que tenha conteúdo, essa informação A turma toda Estão fazendo isso com muito esmero e muito carinho Que legal Poxa, Bluá, parabéns E eu sei que dá muito trabalho Eu sei que tem muita gente dedicada para isso acontecer Para isso acontecer Então, parabéns Porque eu sei que você está na missão aí Está aí na frente E não é fácil Acho que acabou uma luz aqui, Bluá Acho que caiu uma fase Ah, peraí Foi aqui Tá, mas tudo bem Bluá, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito Então está bom Bluá, conta um pouquinho para a gente Da sua história Eu acho que todo mundo precisa conhecer muito bem o Bluá Porque tem uma responsabilidade muito grande no estado do Rio Olha, gente Bom, principalmente eu sou amigo da Ju Então esse daí é o ponto alto da história Ah, Bluá, obrigada Mas, na verdade Enfim, eu a vida inteira Fui empresário nessa área de tecnologia Como muitos outros lá atrás Eu criei uma empresa de desenvolvimento de software Software customizado E estamos falando de bem lá atrás mesmo Então não vou falar de idade nem de anos Mas só para vocês verem Eu aprendi a programar em cartão perfurado Então a turma que sabe o que é isso Vai ver que tem uma bagagem Tem tempinho? Tem tempinho lá atrás Mas, enfim Então a vida inteira eu sempre tive muito contato Com essa área de tecnologia E uma das coisas bacanas na minha vida empresarial Era que como a gente Como eu, enfim Sempre gostei muito de fazer Esse negócio Sustamizado Sustamizado E dava uma amplitude De ter um Um contato E uma malha de relacionamento Com diversas empresas Diversos empresários Diversos profissionais Nos mais diversos setores E isso daí é uma coisa que realmente Que eu gosto Essa amplitude E, enfim Da vida empresarial Eu comecei a participar um pouco mais Na vida institucional Cheguei Comecei a me acompanhar Das entidades E Mais dia Menos dia Entrei no RioInfo E o RioInfo Ele nasceu Em 2003 Como um evento Assim Muito Muito de TI Desde 2003 Gente Em 2003 A gente mal mandava e-mail Olha só Não tinha iPhone Em 2003 Não Em 2008 Eu acho Então Então Só para vocês terem uma ideia Né Do que Como é que eram as coisas Então o RioInfo Ele 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 surgiu com esse E com esse propósito De De alavancar o desenvolvimento Tecnológico Né Promover inovação E Evidentemente Promover negócios É Eu tenho uma Eu tenho uma visão Que hoje o RioInfo Ele tem que A gente encara A tecnologia Não mais como uma atividade De fim Mas Como uma atividade De meio A tecnologia Transversal Então Mais e mais O RioInfo Se torna Um Um evento Multissetorial O modelo de ligação São as tecnologias E eu quero dar Eu quero dar uma notícia Para todo mundo Que está assistindo aqui Nesse período O que aconteceu Foi o seguinte Todas as empresas Porque está todo mundo Funcionando Com base Na tecnologia Então Quer dizer Tem empresa Que é de tecnologia Mas Vende grão Tem empresa De tecnologia Que vende petróleo Tem empresa De tecnologia Que faz consultoria Mas todas as empresas De tecnologia Porque a tecnologia Ela atravessa Todo mundo E impacta Tanto na vida Da Depois da sociedade E definitivamente Das empresas Então Hoje em dia Eu tenho essa Missão De tentar Levar Espalhar o RioInfo Pelo interior Buscar Buscar Parceiros Para o RioInfo E Para o RioInfo Dos mais diversos setores Por exemplo A gente fala Do agronegócio Principalmente A avicultura E Ué Não tem tecnologia Envolvada É o que mais tem Na sua palestra Passada No RioInfo São José Eu Fiquei Maravilhado Com a sua palestra Fantástica Mostrando o uso De tecnologia Diretamente Influenciando Diretamente A vida Das pessoas Que estavam ali Assistindo É isso Que é o RioInfo Gente É a gente poder Levar essa informação E ela impactar No dia a dia Das pessoas Que estão ali Sejam elas Profissionais Sejam elas Empresários Sejam elas Pessoas Que querem se formar E isso daí É um primeiro objetivo Realizado Então Por exemplo Eu guardo Efetivamente O juízo Da boca pra fora O RioInfo São José Assim Com muito carinho Porque A gente acha que Sabe aquele negócio Você Como diz No futebol Pegou na veia Então Acertou em cheio E isso daí É o RioInfo E Bom Olha só Eu descarrilho Eu vou falando Daqui a noite Pode falar Todo mundo quer te ouvir Fica super à vontade Obrigada Então A gente De uns anos pra trás De uns anos pra cá A gente começou Não só Mudar esse perfil Do RioInfo Tornar ele Multissetorial Tornar ele Um evento de negócios De informação Alavancar a inovação Alavancar O desenvolvimento Tecnológico Gerando competitividade Aplicado Mas também A gente Assumiu o desafio De levar o RioInfo Pro interior do estado O RioInfo A vida inteira Foi muito concentrado Aqui na Na capital No Rio de Janeiro A gente chegou A fazer eventos Em Portugal A gente Em 2017 A gente fez O RioInfo Portugal A gente fez Dois edições Nos Estados Unidos Também Claro que Todas essas edições Não pensem Que a gente está Naquele esquema De Pô Eu vou dominar O mundo Nada disso não Mas a gente conseguiu Realizar E por mais incrível Que pareça A gente fazia Isso tudo Mas pouco Ia Para o interior Do estado E Num determinado Estado Até por Muita influência E muita Existência Do Do Márcio Campos Que eu acho que já conversou Aqui com você A gente resolveu Ir para o interior Do estado E foi assim Foi A gente começou Com uma cidade Em Petróleo Cresceu Cresceu Ano passado A gente Ia rodar 17 cidades Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu estava até Conversando Antes Com a pessoa Antes de entrar Na live Olha Fazer esse circuito Não é biscoito Para Aqui no Rio Não é fácil Gente É uma pauleira Ano passado A gente chegou A fazer Três edições Numa única semana Então ele Parece Coisa assim De artista Que Sobe no ônibus Vai para a próxima Faz o show Mas O que acontece É o seguinte É É É muito esforço Para a gente Mas a alegria De quando o troço Está acontecendo De quando os resultados Estão surgindo De quando a turma Está curtindo Ah Isso daí Sabe Passa qualquer cansaço Ultrapassa qualquer coisa É muito Muito legal Ano passado Dentro do grande evento Que é o fechamento Do projeto Rio O fato de a gente Ter lá Todas as cidades Participando Ativamente Assistindo E aproveitando Pô Isso daí É o melhor Retorno E esse ano A gente Ia fazer Como eu estou dizendo Em 17 cidades Mas Por conta Da quarentena E de todos esses cuidados Que a gente Começa a ter A gente Como Como toda Como toda boa É É Ah Que votou Então a gente Que votou também Como Também Estarrupeiros Aí Escutando a gente A gente nada mais fez Do que uma startup Vamos mudar O modelo de negócio Vamos mudar O perfil E resolvemos Fazer tudo Na moda virtual Então O Piradão É um Primeiro grande teste Do Rio Info Para esse ano Apesar da gente Estar tendo aí Diversas atividades Olha só O que a gente faz Por semana A gente faz Um Rio Info Exponencial A gente faz Duas edições Do Conexão Rio Info Toda semana Tem De 15 em 15 De 15 dias Tem happy hour A gente tem A gente prepara A gente prepara As reuniões De coordenação Para alimentar Essa Essa Todos esses eventos Então É assim A gente não para A gente é sério mesmo A gente não Para E Eu tenho um lema Que é o seguinte É Se é Rio Info Tem que ser divertido Porque tem que estar Todo mundo assim Estamos trabalhando Loucamente Mas a turma Toda feliz Para o que? Porque é um negócio agradável Que a gente quer levar O melhor Para todo mundo E esse desafio De botar 17 cidades Dentro de um Dentro de um Desaproximou Porque a gente faz Reunião De coordenação E a testemunha Porque ela participa Do circuito Do Info Quase que semanalmente E está todo mundo lá Estão As sete cidades Isso presencialmente Eu diria para vocês Seria impossível Isso não acontece Em hipótese alguma A gente Está toda Dentro de uma Dentro de uma sala Não importa Onde seja Para a gente Para fazer É assim Uma rotina Quase que semanal Então É Sim É isso O Piradão Vem aí Dia 19 É um grande teste Para a gente Espero que todo mundo Que esteja aqui Assistindo a gente A gente Acompanhe Se inscreva E curta Também O conteúdo É maravilhoso Se vocês não gostaram Do conteúdo É da É da Brincadeira O conteúdo É muito bom Tenho certeza Que todo mundo Vai curtir Vão gostar Muito Com certeza Porque está sendo preparado Com muito carinho Com muito afinco É verdade Eu participo Das reuniões E está todo mundo Lá E assim É muito legal Ver o quanto Eles participam O quanto São detalhistas Também O quanto Não está passando Nada Desapercebido É muito legal A dedicação Que eles têm Então Estão de parabéns Com certeza Vai ser um sucesso Bluá Quero te perguntar E perguntar Para quem Está assistindo Se está cortando Um pouquinho Porque às vezes Quando você está falando Para mim Corta um Um pouquinho Está cortando Para você Para mim Não está cortando Nada Nada Olha só Gente Realmente rápido Eu posso falar Um pouco mais De um nome policial Não É a internet Com certeza É a internet Eu estou no 3G Já porque eu desisti Do Wi-Fi E tenho que ir adaptando Bluá Mas enquanto isso Como Eu fiz Eu também tive Que me adaptar Porque eu gostava Muito dos encontros Presenciais Com os empresários Com os agricultores E aí Isso não está sendo Às vezes Corta Mas bem pouco É isso aí Para mim Está assim também Bem pouquinho Estou vendo Estou vendo Oi Kátia Aê É outra Que é do time Do hospício Lá Que ajuda Bem-vinda Kátia Obrigada Obrigada A todo mundo Que está aqui Assistindo a gente Muito obrigada E também E aí Bluá O que foi Nessa minha adaptação Eu resolvi usar A plataforma Aqui do Instagram Porque depois Que a live Termina Ela continua Aqui E para facilitar Mais ainda A divulgação Dos conteúdos O que eu faço Eu pego Depois que o vídeo Está publicado Eu deixo o celular Printando a tela Então o celular Fica gravando A nossa Uma hora de live E aí Depois disso Eu salvo Coloco no YouTube Aí criei um canal No YouTube Que eu também não tinha Criei no YouTube E agora Eu coloco Todas as lives Estão lá Porque às vezes O produtor Os empresários Muitos têm Mas eu percebo Que o produtor rural Não está muito Aqui no Instagram Então o YouTube Não precisa de inscrição Não precisa de nada É só clicar E tem acesso Ao conteúdo Também Ô Ju Eu acho que Esse movimento Que você está fazendo É fantástico Sabe? De levar essa De levar essa informação Aí do campo E prestar essa informação Para o produtor local Assim Um trabalho lindo Belíssimo Que você está fazendo E é isso É a transformação De tal A gente está preso em casa Então tem que fazer Pela internet mesmo É Instagram É YouTube Quem me conhece Sabe Que o passo grande Que eu estou dando hoje Aqui Já está usando Instagram É um passo Para mim Por mais que Seja tecnológico Seja empresário Da área Que toque o Rio Rio Instagram Para mim Sempre foi uma Uma barreira Então eu estou vencendo As minhas barreiras Estou me transformando Também Tá? Então Dois parabéns Para você Porque é um processo Assim Muito 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 difícil Né? E esse E o que você se propôs De levar essa informação Do interior Do campo É E quem E agora Eu estou lembrando E quem Me fez usar O Instagram Agora eu estou Te devolvendo Eu estou te devolvendo Essa moeda Porque eu criei O Instagram Depois do nosso Evento grande Do Rio Info No Rio O fechamento Que teve uma palestra Com uma lavota Que foi o primeiro Que eu fiz live Aqui no Instagram Porque ele Que falou Que todo mundo Tinha que ter Instagram Aí no final Da palestra Eu fui lá Eu falei Cara Mas olha só Eu não tenho Por que ter Instagram Porque É a secretaria Não tem nada O Instagram É mais foto Isso aqui Aí ele Claro que você tem Você tem muito Para divulgar O seu conteúdo Da secretaria O que vocês estão fazendo Como que as pessoas Vão saber O que que tem Aí eu fiquei pensando Eu falei Cara Aí tá Criei um Instagram E hoje está sendo Uma super ferramenta Para mim Durante a pandemia Então Agradeço ao Rio Info Está aqui É não E olha É legal Porque o Malavota É genial Você ter participado Lá do seminário dele Com o Rodolfo Não Aquilo Olha só O mais triste Disso tudo Gente É que Dentro do Rio Info Eu só consegui pegar Assim pedacinhos De uma coisa De outra E esse era o seminário Que eu queria ter assistido Estava na minha Eu não consegui Mas fico feliz De você ter assistido Fico feliz Muito bom Ter gerado Esse 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 Retorno Para você É E hoje Faz total diferença Aqui Total diferença Sim Eu consigo Alcançar muito mais Vale Rio Preto E aí acaba Transcendendo também E acaba chegando Em outras cidades Então É É uma ferramenta Muito legal E Agradeço ao Rio Info E ter falado Que a agricultura Tinha que estar No contexto Da tecnologia E do marketing É isso mesmo É isso mesmo Como é que é lá O agra é tudo O agra é pop É isso aí Obluá E nesse período Como que Você está vendo Assim A tecnologia No período De pandemia Ela ajudou Muitas coisas A não Fecharem De tudo Eu vejo Assim O nosso comércio Sobreviveu Graças a Deus E a tecnologia Que possibilitou Manter as vendas Qual o papel Que você vê A tecnologia Não Olha só Eu Imagina Essa quarentena Sem tecnologia Sem Sem poder Estar usando Aqui o Insta Sem poder Estar Sem poder Estar conversando Sem poder Ter o WhatsApp Para mandar Recadinho Para o outro Sem poder Pedir Sem poder Fazer compra Efetivamente Errado Porque Olha só Seria muito Difícil A gente Tipo assim Não é Que a gente Não sobrevivesse A humanidade Já sobreviveu A coisas Muito piores Mas na vida Que a gente Levava E leva A tecnologia Ela está presente Então a gente Veio para a casa Estar de castigo Aqui Um tempinho Que é para Para todo mundo Ficar bem De saúde Que é importante Mas a tecnologia Está ali Então Essa infraestrutura E uma coisa Que eu repito Sem parar O principal Investimento No Brasil Não estou nem falando Do Rio No Brasil Tem que ser A conectividade Porque é isso Que vai Agora tem uma possibilidade Ficou claro Que as pessoas Podem ficar Nas suas cidades Nas suas casas Nos seus bairros E trabalhar Tão bem Quanto Tivesse presencialmente Então isso tudo Facilita Investimentos Isso tudo A mobilidade Então Eu penso muito Nesse sentido Na coisa que trouxe De bom E a tecnologia Está provando Isso tudo Então A gente está fazendo O negócio De casa A gente A garotada Está Tendo aula De casa A gente A gente Está vindo De casa Graças a Deus Tem Netflix Olha Patrocina a gente Aqui Fala de vocês Patrocina a Ju Patrocina a Ju Que lá em São José Isso aí Isso aí Vamos fazer propaganda Ô Patrocina a Ju Então Eu acho assim Que a tecnologia Tem sido assim Uma Uma base Para tornar A nossa vida Assim Melhor Mais fácil Principalmente Durante a pandemia E a gente Tem que continuar Nesse Após a pandemia Eu acredito Sabe por quê Vai valorizar Muito mais O local O regional Na volta Agora aí No pós-abertura Do que O que era Antigamente Então Aquela conversa Tipo A sua empresa Pode estar Em qualquer lugar Ou você Como profissional Pode estar Trabalhando Em qualquer lugar É verdade A gente está Vivendo Agora Entendeu O gênio Da O gênio Da tecnologia Que eu tenho Certeza Que tem um monte Em São José Essa turma Não precisa ir embora Essa turma Fica aí Pra São Paulo Já vem pro Rio Sabe Essa turma Fica aí Trabalha Trabalha aonde? Trabalha Numa empresa global Seja ela Do São Paulo Americana Não importa De onde Mas o cara Fica aí Então É bom Para o desenvolvimento Regional Você Você Aquece A cadeia Produtiva Regional Você Aquece A economia E Cá entre nós Tem uma qualidade De vida Muito melhor Porque Olha só É muito melhor Você viver Numa cidade Mais calma No interior Com mais espaço Com mais liberdade Ou mesmo Quem está na capital É muito melhor Para o cara Estar trabalhando De casa Sem gastar Dois horas De sair E duas horas Para voltar De trânsito Meu Deus Hoje está isso Todo mundo aprendeu Agora que não precisa Quem é que está Para voltar Para isso? Ninguém Com ciência Ninguém Então quer dizer Eu acho que A gente tem Uma condição Agora De melhorar E alavancar E muito A qualidade de vida Das pessoas E eu tenho certeza Que todo mundo Que fala comigo Eu acho que com você Não é diferente Ju É que Você está trabalhando Muito mais Você está gerando Muito mais resultado Você está muito Mas por outro lado Você está feliz Que você está em casa Entendeu? Pô Acabou aqui Pimba Um Dois segundos depois Você está em casa Entendeu? Isso aí Olha só Eu vou desligar Quando acabar a live Vou desligar As crianças Pô Cara Você O caminho O caminho Do seu trabalho Para casa É você abrir A porta do quarto E ir para a sala Então eu acho Que essas coisas Realmente A tecnologia Está aproximando A tecnologia Está ajudando E eu costumo dizer Para todo mundo E Eu acho que Enfim A turma De uma forma geral Deve concordar É o seguinte A tecnologia É ferramenta Gente E como toda Boa ferramenta Você usa ela Para o bem Ou usa ela Para o mal A gente tem Essas ferramentas Para o bem Para o bem Para o bem Para o bem das pessoas Para o bem da sociedade Também não quero fazer Um discurso de autoajuda Não Mas é isso Não Com certeza É Se a gente pensar Em ferramentas Que a gente tem em casa Ela pode virar uma arma E é o que acontece Com a internet Tem aí essas questões Criança Onde que acessa O que que acessa Mas é uma baita Ferramenta Está aí Como você falou Essa questão Das aulas Imagina essas crianças Há tanto tempo Sem nenhum conteúdo Sem poder Adiantar as matérias Da escola Então O impacto Que isso ia ter E Luar Você falou nisso Tem Essa questão Da educação Eu conversei Sem ser o sábado Agora O outro Com o Paulo Millet E ele falou muito Essa questão Da educação A distância E falou também Do quanto Que o interior Precisa se preparar Porque Por conta Exatamente disso Do quanto As pessoas Vão poder Vir para o interior As que moram No Rio Nos grandes centros E tem essa vida Tão agitada E gostariam De morar Aqui no interior Que elas poderiam Ter isso A partir da tecnologia Morar no interior E trabalhar daqui Participar Dos trabalhos De uma grande Multinacional Mas do computador Trabalhando aqui Em São José Por exemplo Eu acho que É isso mesmo Eu confado Eu tenho um alinhamento Total Dessas opiniões Do Millet E é isso Agora Como eu te digo Eu acho que Vai ativar muito mais A economia Assim Localizada Nas grandes cidades Dentro dos bairros Se a gente pensar Em termos de estado Nas demais cidades Fora do Fora da capital E sem dúvida nenhuma E a turma Tem que se preparar A turma Tem que acolher Porque Tem que trabalhar Em estar em São José Que para mim Seria uma alegria Que eu goste Está em São José Está aí trabalhando Eu preciso de que Boa de uma infraestrutura De comunicação De conexão Então deixa eu falar assim Não dá para ter Esse teu Wi-Fi Que está toda hora Alô Alô Wi-Fi Por favor Tem que se preparar Tem que se preparar Esse que é o negócio Tem que ter essa conexão Olha só a oportunidade Olha só a oportunidade Você joga a conexão Se você ilumina Aquela região Como a gente Pronto Você tem um monte De profissionais Trabalhando ali Você tem Ao invés do cara Comprar pão Na outra cidade Comprar pão Na padaria aí Do bairro dele Cara Isso que é bom Entendeu E Que é o grande negócio E vai viver Olha só Três mil anos Porque A qualidade de vida Lá em cima Então Eu espero muito Que vá por esse caminho Porque para o interior Vai ser muito bom Sabe E fora essas questões De segurança De poder ficar em casa O tempo Que se acaba perdendo De trânsito Daqui de São José Para o Rio É pelo menos Três horas Pode colocar Três horas Que vai passar Muito provavelmente Vai passar disso Então Olha só Imagina Três para ir Três para voltar Você imagina Tem condição De uma pessoa Olha só É assim É que eu falo É claro que Na hora que você Precisa Na hora que você Tem Você faz as coisas Fazer mesmo Fala para frente Mas O fato é o seguinte Em São Consciente Tem condições De uma pessoa De manhã Gastar três horas Para vir até o Rio Trabalhar Chegar no final do dia Está estourada Porque está Descansado Depois de um dia de trabalho Estou Três horas Quando esse cara Chega Ele simplesmente Dorme Não Sério mesmo Não estou Eu estou sendo drástico É verdade É verdade Sim Claro É A vida dessa pessoa Se você chega para ela Agora Olha Eu vou te dar um presente Natal antecipado Você deu seis horas Por dia na sua vida Nossa Eu quero mais feliz Com certeza Com certeza Então Eu espero muito Que a gente esteja Que essa pandemia Que está sendo Tão catastrófica Para o cenário econômico E fora a questão De sanidade Sanitária também Conta as vidas Aceitadas Por conta da pandemia Mas que Por outro lado Ela abriu Acho que ela vai conseguir Abrir um novo Horizonte E um novo cenário Para Principalmente Para o mundo do trabalho O mundo da educação Eu acredito Que Que veio um pouco Para isso também Tem que fazer Desse limão Uma limonada Que eu sempre falo aqui É Faz o limão Uma limonada O que sobrar Da limonada Faz uma caipirinha E vamos em frente Vamos em frente Porque Assim Tem determinadas coisas Pode parecer O que eu vou falar Mas tem determinadas coisas Que não tem jeito E se não tem jeito O jeito está dado A realidade Hoje É a pandemia A realidade Hoje É que Existe esse vírus Maluco E a gente tem Que conviver com isso De alguma forma Então Então a gente tem Construir modelos Para viver Essa nova realidade Sempre lembrando Eu concordo com você Preservar a vida O pessoal tem que ter Muito cuidado Com saúde Ter muito cuidado Com os conflitos Tem que ter Todos esses contatos Mas Por outro lado Também A gente tem que encontrar Meios Para atividade econômica Voltar Para o pessoal Poder faturar Para as pessoas Terem emprego E a Vou te dizer A coisa mais triste Na vida De um empresário É Ter que permitir Alguém Como isso dói Juliana Como isso dói Eu já Tive E é É terrível É É a pior sensação Então Você vê as pessoas Perdendo emprego Perdendo Olha só Se você Hoje está sem emprego Se você hoje está sem Uma atividade Você precisa se reinventar De novo Não quero ser frio Nem apogante Mas você precisa se reinventar Você precisa encontrar um caminho Você precisa Se colocar nessa Realidade Porque é uma nova realidade Então Mesmo aí Os produtores locais Vão ter que encontrar Um jeito De 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 Deslanchar De entender a produção É E tem que encontrar Vai fazer o que É Estão Eles estão Estão encontrando Na verdade É A gente viu Uma No começo Assim Foi muito assustador Deu uma travada Muito grande Mas A gente está aí Há mais de três meses Então Eles foram dando O jeito E foram aprendendo A utilizar a tecnologia Assim A gente sabe De vários relatos Das entregas Das cestas Fazem Os kits Aí E toda Toda sexta-feira Entregando As cestas E vão fazendo Clientes E Foi o jeito Que deu Teve Alguns também Começaram A dar uma personalizada Nos produtos Começaram A entregar De forma Diferente Alguma coisa Atendendo Com mais Prestando um pouco Mais atenção No que o cliente Estava querendo Então As lojas O comércio Foi a mesma forma Tiveram que mudar Toda a logística Para poder entender O que o cliente queria Como queria E começar a fazer As rotas Mandando os produtos Em casa A pessoa vê Escolhe Devolve o que não gostou Paga o que gostou Então Todo mundo Teve que se adequar Porque não tinha condição Três meses Não tem caixa Que aguenta Não tem caixa Eu acho Que uma Assim É que Empoderou muito O consumidor O cara que está lá Na porta Passou a ser Muito mais ouvida Mais ouvida É como eu costumo dizer Cara O cara que está Com o talão de cheque Na mão Que está com o cartão Na mão Esse cara hoje É Você tem que Venerar o cara E tratar o cara E é aquela história Outro dia Eu estava brincando Com Enfim Com um participante Do lado do grupo Do Rio Inho Eu estava brincando Cara Olha O desafio aqui De todos É a gente encontrar O cara Que está no coleto Para a gente Prestar o serviço A gente já tinha Até prestado o serviço Para ter que encontrar O cara Prestar o serviço Para o cara Que paga boleto Então Aí deu É bacana Porque Você está vendo Que a qualidade Nos atendimentos A qualidade Como você falou A atenção O carinho Isso Isso Está fazendo Diferença Nesse momento Eu acho Acho que chacoalhou Essa balança Agora está Um pouquinho Mais igual Que era uma balança Que estava Desfavorecida Em alguns setores Desfavorecia muito Tinha Setores Que estavam Muito confortáveis Então Essa crise Deu uma chacoalhada No mercado Eu costumo dizer Para o pessoal Sabe aquela história Você está lá Com as pessoas E você bota o bode Na sala Aí você bota o bode Na sala Depois a gente Bode Acha que melhorou O que aconteceu Agora é o seguinte Estava todo mundo Na sala Botaram o bode Só que em vez De tirar o bode Tiraram a sala Eita É isso aí Você tem que se situar De novo Encontrar E agora Exatamente Muito bom Muito bom E eu estava vendo Esses dias Estavam falando Que a gente está No Nosso pior momento Mas no nosso Melhor momento Também É É o momento Da humanidade Que vem Aquilo que você falou Porque imagina Se a gente estivesse Passando por isso Tudo Não precisa ir muito 20 anos atrás 20 anos atrás Já não tinha Internet Com a amplitude Que tem Com a abrangência Que tem Telefone Celular Como que ia ser Então a gente A gente ainda tem que Agradecer Por estar conseguindo Manter as coisas Mesmo que Meio devagar Mas poderia Se fosse 20 anos atrás Se fosse 20 anos atrás Já ia ser Muito pior Não Olha só A comparação é a seguinte É só comparar Com a pandemia E com a quarentena Que aconteceu Estetivamente Por conta Da gripe espanhola No início Do século passado Lá por 1918 18 17 Por aí Então Imagina aquela turma Vivendo Eu não quero falar É bobagem Mas a quarentena Não foi tão longa Assim Porém Imagina os caras Naquela época Gente Nossa Fazendo O que Dentro de casa É Pois é Isso daí Tipo assim As crianças Indo ao colégio De que forma As pessoas perdendo emprego Porque não tem emprego Não tem trabalho Não tem comércio Funcionário Uma coisa de louco Então é como você A gente está A gente está Num momento E que Enfim Graças a Deus Tem a tecnologia Para dar esse esporte Para manter as coisas Rodando Luar E falando na tecnologia Assim A gente está tendo Eu sempre Tento Usar esse espaço Aqui também Para a gente Ser uma Um canal Aqui Para ajudar As pessoas Que estão Desempregadas Nesse momento E isso também Fez com que Muito conteúdo Surgisse Que eu não imaginava Que ia ter Essa repercussão De tanta gente Boa Tanta gente Capacitada E colocando O rosto Aí E dando Curso E muito Conteúdo Liberado Lives De pessoas Incríveis Assim Todo dia Toda hora Então Acho que Até para quem Estava Ou está Desempregado Ou acabou Ficando Desempregado É uma forma Também de usar Esse período Para buscar Mais conhecimento É Exatamente Para se requalificar Para se Repreparar Para se Reorganizar Para voltar Firme Para o Para o Mercado Alguma outra Tipo de atividade Seja ela Empreendedora Ou não Mas É um momento Que tem de Sabe De Pô Vamos ver O que vai acontecer Eu tenho certeza Que na live Da semana passada Com o Milito Deve ter dado Aí 3 mil dicas De 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 coisas Assistir Tá Enfim E é isso mesmo Sabe Ju Se você Parar Esse momento É um momento Bom para isso Olha só Eu vou te dizer É só para quem Perdeu o emprego Ou para quem Está procurando Procurando Uma recolocação É para quem Está também Trabalhando Entendeu Para você Refletir É um momento De reflexão Cara Como é que vai ser O que eu vou fazer Para onde eu vou andar De você É muita coisa É É isso E em relação Ao futuro do trabalho Luar Você tem Você tem O que que Você pensa Assim O que que a gente Pode esperar E comportamentos Também do cliente Do consumidor O que que você Espera Após pandemia Ô Ju Olha só O pessoal gosta Muito de falar De De O O profissional Mas Eu acho que Você colocou muito bem O futuro do trabalho O futuro Profissional É muito mais importante Do que o Profissional Porque Você tem Hoje aqui É que você As suas profissões E tentar Vigil Do que que vai acontecer O que que a gente Está vivendo agora A gente está vivendo agora Um momento Deu uma acelerada Diversas transformações Pelo caminho Diversas Em um mês Em seis meses Em um ano Em três anos Isso Naquela semana Mais Março Aquela semana De março Pegou Três anos E juntou E está tudo aqui Agora Então você Você tem Você tem Que Reorganizar Né E repensar Essas coisas E o futuro do trabalho É muito nesse sentido Agora As pessoas vão valorizar Um pouco mais A sua qualidade de vida As pessoas vão valorizar Um pouco mais O que que elas estão Vendo O que que elas estão Sentindo Aonde que elas estão Trabalhando Para trabalhar mais Apenas Você trabalhar Aqui Uma empresa Que te dê Uma condição De um De uma qualidade Um pouco melhor Do que uma Outra empresa Que você vai ter Que se deslocar Vai ter que fazer Uma série de coisas Né E isso daí Vai entrar As pessoas vão Então Esse momento aqui Está sendo um momento De repensar Aquele consumo Desenfriado Só por consumir Então A gente está Em um momento Que deu uma freada Nisso Então Todas essas coisas Da sociedade Eu espero Que esse É um momento Para gerar Essa reflexão E trazer Benefícios Trazer Uma sociedade Para uma vida Melhor Para todo mundo É O meu sentido Especialmente No que que você Estava falando Eu acredito Muito nessa questão Da valorização regional Das pessoas Trabalhando Nos seus bairros Nas suas cidades Com qualidade De vida E a gente mostrou Que isso tudo É possível Esporte É É É É É Advogado Contador Prestadores de serviço Informática Comércio Até Medicina Estar rolando No esquema Da tele Claro Que para cada Atividade Dessa Você tem Níveis De profundidade E umas Que vão ter Alguma coisa Previsual Porém Todas elas Funcionando Nesse sentido Então Não cabe Essa opinião Que eu tenho Não cabe mais Aquele profissional Aquela Que quer se colocar No trabalho E É A cabeça De Eu vou fazer Um meia culpa Aqui Eu estava Falar Estou Estou aqui No No Instagram Falarmos desse período Um monte de gente Me chamou Ah Pô Eu não sei Eu não gosto Chegou Aí quando você Me convidou Não sério mesmo Eu parei Para perguntar Não faz sentido Eu estou tocando Hoje Eu sou um cara Bom Eu não vou fazer O negócio Porque eu não gosto Do Instagram Então Você tem que descer Essas barreiras E vejam bem Essas barreiras Surgem No julgado Alguém poderia imaginar O cara Que Suaveça Isso Mas você Tem que descer Essas barreiras Porque simplesmente O seguinte Não dá para você Continuar vivendo No passado Você tem que viver Agora num mundo Um pouco diferente Eu acho que a gente Vai ter que se adaptar Né Bluá Porque não vai ter Muita volta Assim Já estive Conversando Assim com alguns Colegas E aqui também Voltar exatamente O que era Por mais que O ser humano Esqueça E tal Esquece rápido Se adapta Mas voltar exatamente O que era Eu acho que não dá Né Não Voltar o que era Não dá Eu aprendi Um termo Achei sensacional Uma reunião Que era Um pessoal lá do sul Estava ensinando Olha A situação da gente Agora é o seguinte A gente está criando aqui Botando uma carroça De abóbora Botando as abóbora Só que quando é carroça Você termina de montar a carroça Você precisa Que ela dê uma Que você ande um pouquinho Você dê uma chacoalhada nela Para as abóboras Assentarem E caírem Então o que a gente Agora É a famosa Chacoalhada Da abóbora Então a gente vai Desculpa brincadeira A gente vai ter um período Aqui agora Que vai ser assim De De assentar De ver assim Ah pô Tudo bem Não é possível Você estar totalmente No Home office Mas talvez Três vezes por semana Quatro vezes por semana Duas vezes por semana Ou seja Você vai ter um ajuste Dessas coisas Vejam bem Empresas gigantes Que tem por aí Estão já anunciando Que é home office Até o final do ano E que em 2021 Vão ver O que vai acontecer E olha só gente Olhando pela ótica Do Do capitalista selvagem O que que eu Se eu sou empresário Estou pensando nisso Estou com uma planilha na mão Qual é o cálculo Que eu estou fazendo gente O cálculo que eu estou fazendo É o seguinte Pomba Eu não preciso Gastar esse dinheiro todo aqui Com aluguel Eu não preciso gastar Esse dinheiro todo aqui Com essa infraestrutura Que eu contrato Eu não preciso gastar Esse dinheiro todo aqui Com um cafezinho que eu pago Pô Vou reduzir Vou botar essa Cara Claro Claro Que vejam bem gente Não é exatamente Assim que eu estou falando Assim dessa forma Tão drástica Mas No final das contas Quando você olhar Para a empresa É isso O cara vai estar fazendo Redução de custo Redução de custo Hoje Sabe o que que significa Competitividade Preço na ponta Mais barato Então Sabe Esse é o grande lance E aí as pessoas vão Se reorganizar E uma das coisas Que sempre aconteceu muito É o seguinte Até Quatro meses atrás Existia esse tabu Do tal Do home office Da capacidade De pessoas trabalharem Será que o cara Trabalha em casa mesmo? Será que o cara Em casa mesmo Está dormindo E vendo novela? Será que isso? Será? Será que o chefe Vai poder cobrar O cara que está em casa? E a outra coisa É o seguinte O cara Que eu vou botar em casa Eu vou estar lá Já No final do Será que o meu chefe Vai me ligar Para pedir trabalho? Será que Em casa Eu vou estar sempre No pontão Todos esses Caíram Caíram Então a gente está Vivendo essa Acabou Então você E efetivamente Agora Dá um Outro lado A chacoalhinha Passa dessa Ponto Tudo assentado Frente Eu acho Eu acho que Muita coisa vai mudar Em relação ao trabalho Hoje A TV Ciência e Movimento É o Márcio Está falando com a gente Márcio e Leila Beijo para vocês E a Cátia falou Que é um evento inédito Que eu consegui Um fato inédito Eu estou aqui Eu estou aqui Estou aqui no Insta com você É isso aí Catinha A Juliana Conseguiu Vou te sentar A Juliana conseguiu É Insistência Insistência Claro que um pouquinho De insistência Chorando um pouquinho Não funciona Mas obrigada Agora que o Márcio Chegou aqui A gente está Na nossa Reta final Vamos recapitular Um pouquinho Dos assuntos Dos temas Que a gente vai falar No nosso viradão Vamos lá Olha só Primeiro o seguinte Gente Vamos aproveitar Que agora o Márcio Está ouvindo Olha Uma homenagem Aqui ao Márcio Campos Que ele Que foi Enxigou Provocou Cutucou E idealizou Esse circuito No interior do estado Então obrigado Márcio Por isso tudo Obrigada Márcio Meu vizinho A gente de Petrópolis Muito obrigada Márcio A Leila Obrigada A Leila é 10 Então a gente Aproveitando Que o Márcio está aqui A gente Nessa Nessa Coordenação Muito ampla E coletiva A gente chegou No viradão O viradão Aconteceu No dia 19 de junho Sete horas Gente Sete horas De conteúdo Né E Cinco blocos Temáticos Educação Bem-estar Agenda digital Vocações regionais E cultura digital Consegui decorar tudo Isso já foi uma vitória Então acho que Para cada bloco desse A gente tem um moderador E três debatedores Né Então vai ser uma coisa Assim realmente fantástica A gente vai ter O Celso Pancela Fazendo Como keynote speaker Na abertura Ex-ministro De ciência e tecnologia Um cara De ciência e tecnologia Então Olha Vai ser muito bom E qual é a melhor forma De terminar Um evento gigante Desse? A gente se divertindo Então no final Vai ter um quiz Né Então fãs de Star Wars Se preparem Né E a gente vai Tudo com Com muito rock and roll Com muita banda lá Tocando ao vivo Para a gente É Eu acho que O É A participação De todas as 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 De todas as regiões Foi muito importante Né Eu agradeço a todo mundo Especial Ao Márcio Sempre O Márcio De Maluquices Ele topa Ele propõe Outras coisas Eu topo Então A gente se encaixa bem O negócio Depois A gente se encaixa bem A gente tem feito Muita coisa boa Não foi Esse espírito De A gente Realmente empreender É Um espírito empreendedor Para ter feito Esse circuito Rio Info Aqui Pelo Estado do Rio Todo E E assim Pensar num evento Digital De sete horas É muito tempo É muito Então assim Vocês Tiveram que ter Muita coragem E Muita garra Para organizar isso Porque Eu imagino O quanto foi Trabalhoso Eu participei Das reuniões Mas quem fica Com toda a parte Da organização Da estrutura De mobilizar De criar a plataforma Foram vocês Então É uma responsabilidade Muito grande E tem que ter Muita vontade Também Muito carinho Porque Seria muito Mais fácil O Rio Info É sempre Presencial Então A gente Passa em Várias cidades Então Já que Não dá Para fazer Não tem E Vocês Não ficaram Nessa Vocês Esticaram As mangas Aí E Vamos Pensar Então Qual é O jeito Que dá Para Colocar Todos Os municípios Juntos Num lugar Só Então Parabéns O Ju Olha só É exatamente O que você falou A solução Mais fácil Era simplesmente Não fazer O agente Não dá Tá complicado Mas a gente Foi em frente E eu também Quero fazer E aproveitar O momento E fazer um Agradecimento Olha só A estrutura Técnica Que a gente Está usando Suportado lá Pelo professor Naip De Paulo de Fronten Ricardo Naip É um Dez 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 O Jean Também lá De Paulo de Fronten Outro cara Sensacional Então E tipo assim Todo mundo Que eu falar Aqui Que participou É dez Cara Esse Esse é o segredo Honestamente Não estou jogando Confete em ninguém Não O segredo do Rio Info é isso É que ele é Algo realmente É coletivo É participativo As pessoas Têm prazer De ajudar De levantar Como eu falei No início É Eu nunca tinha Feito online Sabe Eu nunca tinha Pensado Para parar Para pensar Em detalhes Mas tem sempre Alguém que chega Que não Vamos pensar Vamos fazer Vamos ajudar E a gente Vai construindo Essas coisas A gente vai construindo Um conteúdo bacana Um formato bacana Legal E eu tenho certeza Que vai ser um Sucesso aí Gigante E é por isso Eu falo Muito aqui Na secretaria Se a gente Não começar A romper E ir para frente E acaba que Eu também Sou muito dessa De ir Pegar para fazer Acaba Às vezes O leque Vai esticando Muito E aí depois Você se vê Meu Deus E agora Para dar conta E vira madrugada Enfim Mas faz parte Mas é isso Eu acredito muito Que nós somos Como o Rio Info E eu tenho a honra De participar Somos Esses promotores De mudança Porque a gente Pelo engajamento Como vocês têm E tem uma equipe Tão Tão enxuta Assim Mas muito unida E pessoas que trabalham Com tanta boa vontade Isso mobiliza A gente aqui Como mobilizou A gente Para organizar O Rio Info Em São José Do Vale do Rio Preto Então Isso É um efeito Em cascata Que é Os poucos Vai atingindo Tantas pessoas E vai Transformando mesmo A realidade Então É um projeto Muito bacana Parabéns pelo Rio Info Porque é transformador E eu tenho certeza Que no ano passado Foram Bem mais de 100 pessoas Que participaram do Rio Info Em São José E é um evento Que marcou a cidade O Ju Olha só O ano passado A gente Chamou todas as cidades E agora eu estava contando Na cabeça Foram nove Cidades A gente teve Mais de dois mil Participantes Olha só Isso Isso Realmente Tipo assim E eu não uso Esse negócio Para Para Simplesmente Falar assim Não Olha só Que espetacular Não Não Foram dois mil Participantes E dois mil Participantes Que fizeram a diferença E que receberam a diferença Eu tenho certeza Que a gente impactou Desde a cidade Assim Mais novinha No circuito Como foi O caso De São José Até a mais Como é o caso De Petrópolis O evento Foi impactante Porque o impacto Que ele gerou Em São José Foi um Em Petrópolis Foi outro Porque é outra realidade É outra E isso que eu acho Que é bacana Isso que eu acho Que o Rio de Janeiro Vai ser assim Sensacional Por quê? Porque é a mistura A gente está Jogando ali Sabe É todo mundo Junto ali Algumas Todo mundo Juntos Todas essas cidades Cada 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 bloco Desse Tem Alguém que foi Indicado por Alguma cidade Então são Opinões Interentes E O que eu falo Para o pessoal Sempre é Não tem nem certo E nem errado Tem a experiência Baseado na experiência Dos outros Você cria O próprio Então O caminho Que você E o Blois Seguiu E a Ju Seguiu Foi aquele caminho Que funcionou Para ele A gente compartilha Entender aquele negócio Que você Cria O próprio Então é isso Que a gente Tenta fazer Com o Rio Info Levar essa experiência Para o pessoal E abre muitos caminhos Eu fico muito feliz Porque tem Principalmente Por conta dos jovens A gente está Mostrando o caminho Mostrando alternativas E trazendo pessoas Que tiveram experiências Tão boas E que podem Compartilhar tanto Então Muito bom E Ai já vai entrar Na contagem regressiva Então Eu Tenho certeza Que o viradão Vai ser incrível Que a gente vai ter Muito conteúdo Muito bom Para estar passando Aqui para o nosso interior E Eu vou estar participando Também Então Muito obrigada Preparando com muito carinho E Daqui a pouco Muitos Vale Rio Preto Então nós vamos ter acesso A essa live Seja por meio Aqui do Instagram Que fica salvo Seja por meio Do YouTube E vamos estar todos juntos No dia 19 Se Deus quiser Com muito Rock and roll Para a gente Comemorar Não A gente vai estar juntos Sim Eu tenho certeza Que quem participar Quem assistir Vai curtir E está todo mundo Convidado Vai ser Vai ser ótimo Né E Espero que Que todo mundo Aproveite De qualquer forma O possível Que gere resultados Para todo mundo Vai sim O Márcio está agradecendo Também Um grande abraço Para você Márcio Obrigada A gente também não sabe Se é o Márcio Ou se é a Leila Mas o Leila e Márcio Um abraço para os dois Kátia Obrigado Beijo Beijo para vocês Gente Contagem regressiva Agora Kátia Um abraço Um abraço Para todo mundo Que está assistindo Muito obrigada Muito obrigada Viu Muito sucesso Valeu a todos Tchau Obrigada Tchau